Bem pessoal, boa noite para vocês, espero que vocês tenham gostado de sempre, suas atividades sincronas e sincronas, gravadas, paralisação, profita, aos fins a que se destinam a engenharia química, facultando o seu aluno, seu direito de não ser gravado, oferece manifestação. Isso é proibido a utilização do participante, portanto, caso vocês não conseguiram os filhos na edição, tá? Muito bem, crianças, a primeira P será semana que vem. Quarte, três, tal, pergunto para vocês, na verdade, antes de perguntar para vocês, nós temos aí mais uma aula de tirar dúvidas, pergunta aí para vocês, capítulo 13 a 16 de junho. Então, a primeira online, exatamente, os dias 3 a 16 de junho, hoje são 8 da feira, nós temos na segunda-feira, mais uma aula, e a primeira vez será online, 13 a 16, como foi para vocês, será via Google Forms. então, vai ser aquela mesmíssima atividade, formato, vai ser da mesma forma, do mesmo jeito que vocês fazem as atividades, só que aí, marcar tudo, certo? Então, se as crianças perguntam para vocês, se vocês perguntaram, o que nós vimos, desde o período de diálogo, até agora, na verdade, profunda de vocês. Pergunto, Jaqueline, vai ficar aberta de 3 a 16? Exato. Vai ter quantas questões? Normalmente, eu coloco sim. Bem, Joss, eu entendi o que você quis dizer. É não, eu acho sim. Bom, e aqui, qual é a coisa que vocês não entendem? Professor, eu não entendi aquela lista. Por que você não entendeu exatamente? Assim, você não entendeu nada. Não pode. Não pode. Mas, exatamente, vocês não entenderam. Ah, mas fale aí, Joss. Porque, um monte de coisa, pode ser qualquer coisa, né? Então, elenque aí o que você não entendeu. Se você quiser falar lá, o microfone também. Não, aí não dá, né, chefe? Se não foi tudo, boa parte foi estudada sim. Não, ó, fala o seguinte. Eu tenho uma lista aqui no meu computador. Tá, rápido. Pronto, ó. Aqui é a lista. A lista tinha só três questões, não? Não. O exercício foi que eu passei no começo do semestre. É, gente. Fique atentos aí. Porque... Não podem... Puxa lá, não. Como eu disse para vocês, a lista de exercícios é um pedistudo. É ela que vai guiar vocês. Deus, que a gente está vendo. Atividades estão falando, pessoal. Pergunta da Jaqueline. Mas vai cair isso? Cair isso o quê? Vai cair isso na sua prova? Mas o que exatamente, jovens? Vamos lá, uma coisa mais objetiva aqui. Jaqueline em sílvora. Questão 5. Fala sobre... Questão 5. Sejam quatro sistemas a seguir descritos. Hidroalcoólica, 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 hidroalcoólica e hidroalcoólica. Como que os quatro sistemas tenham sido preparados da mesma forma? Observou-se que os sistemas 1 e 5 são homogêneos, enquanto que os sistemas 2 e 3 são heterogêneos. Questão A. Item A. Em relação ao número de fases, como classificar os quatro sistemas? Em B. Em relação à separação, quais são as propriedades que poderiam separar os compostos dos sistemas? 2 e 3. Item C. Aplicar uma destinação fracionada no sistema 1 separaria a água do etanol? Muito bem. Pergunta da Jaqueline. Não sei o que fazer, mas não vai cair, né? Não sei, porque realmente eu não lembrei de ter falado disso nas aulas. Mas, quem sabe? Posso dar garantia de nada, porque ainda não fiz a prova, né? 3 e 4. Então, vamos lá. Então, nós temos... Vou fazer aqui de um jeito que o pessoal da fiscal... 1. Vou tirar um print aqui. Está colado lá. 1. Então, aqui está a questão para vocês irem acompanhando. Essa lista está aonde? Passei para vocês. Deve estar lá no Classroom. Então, está aí. Sejam 4 sistemas a seguir descritos. Então, nós temos a mistura hidroalcoólica, água e óleo, água e areia e água e açúcar. Então, ele está perguntando como é que a gente classifica os 4 sistemas. Então, vamos lá. Então, Item A. Então, nós temos 1 e 5. Nós temos homogêneos. Depois, homogêneos já sendo. 2 e 3 são misturas hidroalcênicas. Então, nós temos o seguinte. Como é um sistema binário, significa dizer que nós temos dois compostos. A água e a substância que está interagindo com a água. Se 1 e 5 são homogêneos, significa dizer que 1 e 5 são fase única. Então, é uma mistura de líquidos e substâncias, melhor dizendo, com fase única ou uma única fase. Enquanto que 2 e 3 têm misturas heterogêneas. Isso quer dizer que nós estamos diferenciando as duas fases, como a água e a areia e o óleo. Então, o que? Fases. Então, que fases são essas? A água e o óleo. Então, essa é a resposta do item A. No item B, eu falo o seguinte. Em relação à separação, quais são as propriedades que poderiam separar os compostos dos sistemas 2 e 3? Muito bem. No sistema 2, nós temos água e óleo. Se nós temos água e óleo, nós estamos aqui diferenciando uma fase líquida e uma fase líquida. Então, a gente pode separar isso de modo que a gente tenha água de um lado e o óleo de outro. Então, nós podemos fazer uma coisa chamada de sifon. na qual você utiliza ou pode utilizar um cano comum ou até mesmo uma vidraria específica chamada Kuschner. Ou então, um funil comum em... Ou é funil de separação agora. Então, ó. Nós temos aqui o exemplo perfeito. Então... E... Esse é o funil de separação. Podem ver que tem... E você coloca a mistura por cima. Então, um... De teflon, você coloca a mistura por dentro. Então, você deixa a mistura descansar e você vai ver que as fases se separam. E depois, o que você vai fazer? Você tem uma fase mais pesada embaixo, uma mais leve em cima. Normalmente, a fase que fica em cima é uma fase mais leve, que é o óleo. Embaixo fica a água. E aí, o que você faz? Você abre essa torneira aqui e você deixa escoar a água. E aí, você já separou a água da água do óleo. Sifonação. Enfim, isso é um sifonamento ou... Então, essa é a... Mas o sifonamento... É um conteúdo que está dentro da separação de misturas. Eu vou ver algumas aplicações mais interessantes. Vai colaborar hoje... Então, está aí a sifonação. O que se trata da sifonagem? Significa que, pela diferença de altura entre os dois recipientes que têm o líquido, essa diferença de altura causa uma diferença de pressão, que é chamada de pressão hidrostática. Falando um pouquinho de física para você, né? Então, a pressão é mais é do que uma força exercida em uma área. que, imagina, é um bloco de massa M em contato com a diferença de área A. Vamos imaginar que a gravidade esteja atuando no corpo. E nós temos o quê? A pressão... A força exercida sobre a área é justamente a pressão. E essa pressão em líquidos, nós temos... P igual a P0... PH. Nós chamamos de pressão... Tática. Ela depende justamente desse cara aqui, ó. A altura. Portanto, quando nós temos... Dois recipientes... Porro. Porro que eu queira colocar... Tenho colocado um pouco de azeite. E aqui embaixo. E aqui eu tenho um caninho. Eu quero separar essas duas substâncias. Então, ambas estão na mesma altura. Vamos forçar aí a imaginação. Para imaginarmos aí... Que todo mundo esteja reto. Na mesma posição. Então, nós temos aqui... Em que a diferença de altura é zero. Então, o que é que eu faço? Eu elevo... Por exemplo, eu coloco em cima... Antes. Eu elevo o becker que tem água com óleo. Deixo o becker que está valendo. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso... Com cuidado... Eu faço a separação. E aí, o que é que eu observo? Quando eu tenho essa diferença de altura... Separei... Óleo da água. Então, isso é... Nós chamamos de sifonagem. E o cano... Que faz essa transmissão... Entre diferentes alturas... Nós chamamos de sifão. O sifão vai estar... Em muita coisa da nossa vida. Desde aquele cano que fica embaixo da pia... Até coisas mais simples. Certo? Então, para separar água e óleo... Da mistura 2... A gente pode fazer tanto sifonamento... Que eu já mostrei para vocês... Com a separação... Estatória. Então, ambas... As métodas... Dependem da quantidade... Então... É... Não pode... Tá? Então, esse é o sistema 2... Água e óleo. Água e areia... É o sistema 3... Água e areia... A gente pode aplicar... Aqui do lado... 3... Nós temos água... Nós utilizamos uma filtração. Então, vamos utilizar um filtro de papel. Ele vai reter as partículas... Maiores do que o tamanho do seu... Tamanho do porco. E... O filtro de papel vai reter... Areia... Tem... A areia... Deixa... Escoar... Então... Nós chamamos... O que sobra no filtro de filtrado... E passa... Água... Então... Essa aí... É a resposta do item C. Então, item C... Oi... Pode... Pode... Pode também... Sim... Seria uma possibilidade... Separação também... Só que... Eu não estava pensando exatamente na estilação... Porque... Eu falo disso ainda... Então... É... Uma coisa mais simples que a estilação... Seria a filtração... Mas... Bem lembrado... Vamos colocar aqui... Estilação... A gente usa a temperatura... Para... Água... Na sua temperatura de ebulição... Que é o que? Aproximadamente... É o que acontece... A água evapora... A areia possui... Uma temperatura de ebulição... Muito maior do que a da água... Então... Se tiver em torno de 200 graus... A água evapora primeiro... E a areia fica... Então... Como é que seria um sistema... Destilação fracionada? Então... Por que que tem o nome de fracionada? Porque... Você vai separar as frações... Que estão na mistura... Então... Existem vários modelos... De... Destilação... Inclusive... Na engenharia química... Isso é um assunto mais do que estudado... Porque existem muitos processos... Como por exemplo... O processo de fraqueamento do petróleo... Que usa a destilação... Então... Vocês podem ver aqui... Estão aqui direto... Falando... Petróleo... Então... Olha só que legal... Então nós temos aí... Uma torre de destilação... Então... Aqui... Vou copiar... Então... Vai bater... Certo... Tanto... 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 Então, aqui está uma simplificação da torre de destilação do petróleo. Então, o que acontece? Então, isso aqui é um belo exemplo de destilação fracionada. Então, qual é o objetivo da destilação fracionada? O nome sugere fazer frações, separar frações de uma mistura total. Então, nós temos o petróleo que vem do mar ou dos poços, a situação de petróleo, que nós chamamos de petróleo bruto. Então, o que vai acontecer é que o petróleo vai ser aquecido para dentro de uma fornalha. Então, vai ter uma temperatura bem mais alta, de 400 graus Celsius, porque a ideia é você deixar o óleo quente o suficiente para que você consiga separar as frações. Então, qual vai ser aqui as duas quantidades físicas que irão direcionar essa destilação fracionada? Uma delas é a temperatura de emissão e a segunda delas é o tamanho da cadeia. O petróleo é uma mistura de substâncias chamadas de hidrocarbonetos. E essas substâncias, esses elementos, nós vamos ver isso mais adiante, eles combinam entre si e formam ligações químicas. Portanto, quando a gente faz o aquecimento do petróleo bruto, nós estamos aí, na verdade, fazendo uma separação térmica entre os compostos mais pesados para os mais leves. Então, quais são as frações leves que nós temos na torre de substâncias? Justamente os gases, botano e propano, fazem, a mistura desses gases, fazem o que nós chamamos de GNP. GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, os gases botano e propano são aqui, esses que estão no nosso botifício de gás de 3 kg. Em seguida, nós temos a gasolina, que é um pouquinho mais pesada, mas ainda mais leve do que o óleo bruto. E aí, nós temos aqui uma fração mais pesada, que é o querosene. Então, aqui dentro do querosene, nós temos vários tipos de aplicação. Com o querosene, pode ser utilizado como combustível, como navio, avião, e outros compostos químicos também são derivados da querosene. Depois, nós temos o óleo diesel, também é um composto de carbonetes pesados. Aí, nós temos óleos mais pesados, que são os óleos combustíveis, que são uma outra categoria de óleos. E, quando você tem ainda uma separação de coisas mais pesadas, nós chegamos ao ponto que a temperatura de ebulição é constante. Então, nós chamamos isso de asiotrópico. Então, o asiotrópico nada mais é do que uma composição que, com uma dada mistura, e não tem temperatura de ebulição no mundo que consiga separar. E aí, o que acontece é que essa fração mais pesada é utilizada para outros fins. Antes, então, os óleos subrificantes vêm justamente aqui. Parafina, você faz aquela, você faz tantas coisas. Você tem o basalto, que é a base da mistura para a produção do asfalto. Nós temos também outros compostos, que são adicionados. São adicionados à separação do asiotrópico, que são alguns, que é areia, areia comum, chamada de apuleto. Então, você tem compostos abaixo de sílica, e eles fazem exatamente a base da mistura. Então, existe uma separação posterior, você separa a areia, que é o silício, desses outros compostos aqui. Então, está aí um belo exemplo de distilação. E aí, na questão do item C, aplicar uma distilação fracionada no sistema não separaria a água do etanol? Então, se nós temos água e etanol, mistura água e etanol, que a única fase, água, ou, ou mistura, seria possível destilar? A resposta é, depende. Se a distilação depende da temperatura, a gente tem que considerar as temperaturas de ebulição dos dois, a água, em torno de... e o etanol é um álcool, é 70 graus Celsius. Portanto, se eu elevar, se eu elevar a temperatura a 200 graus dentro do composto, que seja misturado com água e etanol, vai acontecer, e os dois vão evaporar juntos. Então, eu não consigo fazer uma separação efetiva de temperatura. Portanto, depende aqui, que, na verdade, se torna porque a destilação depende de uma grande diferença de temperatura para que funcione. Certo? Tudo bem? Não sei quem perguntou. Jaqueline aqui. Tranquilo, Jaqueline? Jaqueline? Entendi. Oi? Entendi. Ah, 16. Faça as seguintes operações Não, Jos, eu não estou conseguindo entender Coloque aí no chat Que aí fica mais fácil Ah, tá Aqui não deu para entender 16R Então está aqui Faça as seguintes operações e expresse sua resposta Com o algarismo significativo Então nós temos item E Com o algarismo significativo 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 Então, quando vocês observarem essa barra direita, sempre tem que ter divisão. Então, na prática, aqui nós temos... Três. Então, já que é para observar os significativos, isso aqui não é... Caiu um número. Mas observe que, como sempre, o algoritmo significativo vai conduzir o erro, que é justamente o número de... Então, nós temos aqui que ter um número de significativos. Então, nós vamos precisar dar uma bela tão arredondada nesse número que a gente consegue chegar a essa opção. Então, quando... Antes de continuar, a pergunta do Aron. Professor, eu cheguei agora. Qual foi o tema dela de hoje? Meu jovem, agora nós estamos em um período de virar dúvidas, certo? Nossa prova é semana que vem. Então, hoje e segunda-feira, a gente vai virar todas as dúvidas de prova, tá? Então, continuando, nós precisamos ter dois algarismos significativos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que arredondar todas as dúvidas. Mas a pergunta que eu acho que deve ter sido a dúvida de vocês é a seguinte. Como é que a gente chega com dois significativos? Se nós temos um acima de mil. Nesse caso, a gente vai ter que arredondar todo. Nós temos dois zeros aqui. E, nesse caso, apesar de ser significativo, ele não vai contar dentro do erro que a regra exige. A gente pode sair arredondando do número que nós temos aqui. Então, nós temos o nove maior que cinco. Vem para cá, um. Seis. Um é menor do que cinco, permanece o seis. Aqui, o dois é menor do que cinco. Perdão, aumento o três. E assim, o arredondando. E aí, chega a dois e seiscentos. Então, trezentos e cinco. Seiscentos. Nós temos menos dois mil e seiscentos e nove, cinco. Então, o menor número tem cinco significativos. Aqui, nós temos... Então, basta arredondar um. Então, o último número, cinco. O número à esquerda, quatro. O menor do que cinco. Temos dois mil e setenta. Quatro. Então, essa aí, gosta. Certo? Unha minha. Óbvio. Mais alguma dúvida, gente? Um. 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 Mais alguma coisa que vocês... Sejam bem, não, se eu falo. Se eu falo, 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 se eu falo. Um. Muito bem, crianças. Aron, na lista 1, eu me perco na 8, 9 e 10. Então, vou fazer duas de cada. Para vocês verem. Vou pegar aqui. Então, vamos pegar aqui o item A. 6,5 vezes 10, 6 metros. Então, vamos, se vocês não lembrarem de todos os prefixos. E, por sinal, foi essa tabela que eu utilizei na aula. Falei disso, né? E, por sinal, foi essa tabela que eu utilizei na aula. Então, nós temos 10⁻⁶. Onde é que chega aqui o 10⁻⁶? 10, está na coluna de 10 elevado a n. Então, o nosso n aqui é menos 6. Então, é o quê? Micro. Micro é essa letrinha aqui, né? Então, 6,5 metros. Isso quer dizer o quê? Esse bichinho aqui é o micro. Micro. E, a gente representa pela letra grega. E, aí, fica o quê? 6,5. Aliás, 6,5 metros. Então, 6,5 vezes 10⁻⁰ metros representa 6,5 micro. Então, isso aí é um exemplo redondinho, né? Mas, a gente pega, por exemplo, o item L. 12,5 vezes 10⁻⁰ metros. Mateus, eu, durante um bom tempo, tinha certeza que era um U. Pois é, tem gente, inclusive, que coloca como U mesmo, né? Então, significa a mesmíssima coisa, né? Então, U e esse Uzinho com a perninha mais comprida também dá no mesmo, viu? Não está errado, não. Então, 12,5 vezes 10⁻⁸ quilogramas. Então, tem várias formas de a gente desenhar fixos. Então, vamos aqui para a primeira delas. 12,5. A gente sabe que quilo representa 10⁻³. Tabela. Quilo. Nós vamos para cá, ó. Aqui, ó. Quilo. Letra K. 10⁻³. Então, a gente pode dizer que... Só assim aqui. Terceira. Fica 12. 10⁻³ grama. 12. A gente multiplica, né? Mesma base, soma de correntes. 12. Gramas. Uma observação. Tem um programa no... Windows. Há muitos anos. Que é chamado CharMap. Então, mapa de caracteres. Então, aqueles caracteres que a gente não consegue obter de pronta aqui... No teclado, tem aqui esse mapa, né? É legal que você pode verificar aqui as letras gregas, ó. Olha, tem o alfa-lumérico, né? As coisas que tem no nosso teclado. Também, ó. Tem outros... Escritas, né? Você tem o alfabeto cirílico, grego, rádio. Você tem outras figurinhas. Aqui, ó. O alfabeto grego, ó. Maiúsculo. O alfabeto grego, menino. Letras córticas. O nome do programa é mapa de caracteres. Certo? Você pode aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Traduz. Aparecer aqui, certo? Enter. É justamente. Eu gosto muito de usar ele, porque tem muitos símbolos dentro da química. E esse aqui é uma tabela básica. Também no Word você consegue encontrar. Também você tem nos chamados símbolos Unicode, né? Você pode achar também. Pede que eu também uso bastante, porque tem os termos sobrescrito e subscrito. Não dá para colocar fora do Word. Usando aqueles comandos Ctrl igual, Ctrl Shift igual, né? Dá para a gente fazer numa boa sem precisar fazer gambiar. Então, estou aqui copiar para vocês. Cate para vocês. Programa. Muito bem. Voltando. Nós temos o quê? Nós temos que o número é 12,5 de 10 a 9 gramas. Então, como é que eu faço para deixar em notação científica? Eu posso ou mexer a vírgula para a esquerda ou mexer a vírgula para a direita. Para a perfeita. A gente viu que se a gente andar para a esquerda, a gente mais uma unidade na base 10. quanto que, quando nós andamos para a direita, nós faz. Então, você pode ter aqui duas respostas. Pode ter ou 125,5 de 10 gramas ou pode ter gramas. Também você poderia andar mais uma cara decimal. Acá, 3. 3. 3. 3. 3. 3. Então, nós já vimos. Podemos colocar 10 a menos. Na verdade, é 105 gramas. E aqui, 10 a terceira. 10 a menos. 10 a menos. 10 a menos 3 é mili. 10 a menos. 10 a menos. 10 a menos. 10 a menos. Vou pegar mais um exemplo. 6,54. 6,54. 6,54. 6,54. não precisa saber de todas os prefixos tabela existe para isso então aproveitando aqui colocar é uma coisa que vocês vão utilizar a vida toda muito bem então está aí para vocês se guiarem se vocês tiverem dúvidas com o prefixo então nós temos fento segundo fento é aqui f, e, m, t, o então a letrinha é o f e é 10 a menos 15 então fento fento equivale a 10 é como? 6,4 vezes 10 é vale 15 mesma base somos 6,5 10 elevado a 15 menos 9 6 como é menos mais vai ser 6 isso então nós temos 6,54 vezes 10 a menos 6 segundo 10 a menos 6 é o que? micro vou ver isso aqui também ou seja 6,54 certo? então aqui foram os exemplos na 8 na 9 a mesma coisa só que agora nós vamos questão 9 pegada 5 cula 5 grama então a primeira coisa que a gente tem que observar a gente tem que olhar qual é o prefixo qual prefixo inicial é o que é o já vimos que é o a segunda coisa a observar qual é o prefixo que eu quero que é nenhum que é grama verdade mesmo então e a terceira coisa a fazer a terceira coisa é a conversão então nós temos que grama grama então uma forma que a gente pode fazer essa conversão é 5 melhor dizendo pode fazer 3 1 miligrama 10 5 então nós já vimos que na regra de 3 isso aqui é uma divisão cancelar as unidades sobre o que vezes 10 3 essa é a forma que a gente faz com a regra de 3 mas também eu posso utilizar a análise dimensional então como é que seria então a análise nós temos 5 miligramas e aí eu coloco a seguinte ação a unidade que eu quero converter fica no numerador dessa multiplicação 1 miligrama que é a unidade que eu quero converter e a unidade que eu quero retirar é miligrama então eu sei que 1 miligrama tem 10 3 perdão 1 miligrama a unidade que eu quero manter é grama ou seja 10 então esse valor corta com grama ficar mais 0,5 prometo a gente já viu pergunta do Mahatma pessoa você vai disponibilizar essa aula gravada no youtube sim claro depois a gente tem que conversar sobre isso também e ficaram as aulas minhas sem áudio já a gente vai conversar sobre isso não se preocupe não que essas aulas não estão disponíveis sim então a gente vai converter de milímetros para micrometros então eu sei que 1 micrometro 10 eu sei que 1 metro então como é que eu sei relação de uma para a outra então eu divido essas idades porque como todas elas são base 10 eu posso correlacioná-las simplesmente divididas pela outra então o que é que aparece ao a 10 então isso aqui nós já temos um fator de conversão de milímetros para micrometro metro então eu já sei qual é o fator de conversão de milímetros para micrometros e aí eu faço a aplicar ou por regra de 3 nós temos metro nós temos quanto? 0,56 0,5 então agora fica 0,5 x que é o que? igual a 0,5 terceira milímetros ou como nós temos três casas decimais é assim que a gente tem que fazer para as unidades tá? já não entende 10 na questão 10 milhões dizendo está perguntando qual o tipo de comprimento qual o tipo de unidade melhor dizendo a gente precisa fazer a identificação mesmo então item A 5 ano segundo então como hoje tem na aula ano é o prefixo e S é a unidade então nós vimos que tem sete unidades básicas na SI nós temos aqui o S que é o segundo nós temos nanosegundo que é a unidade de tempo temos aqui a unidade de tempo o item B nós temos 5 kilogramas cúbicos analisando as unidades nós temos que quilo é o prefixo grama é a unidade de massa metro por unidade de nós temos o que? justamente a razão entre massa por nós temos o item c 0,88 tem pico é um fixo m é de metro centro então nós temos o item f 2 cúbicos nós temos uma vez o prefixo metro cúbico metro é o que? como não tem mais nenhuma unidade representativa desse finalmente terminar aqui cento esse K maiúsculo esse K maiúsculo representa temperatura que é sistema CI então nós estamos aqui temperatura escala em Kelvin é isso tudo bem? tudo bem Aaron tranquilo aí que você entendeu aqui a questão melhor dizendo as questões mais uma coisa aí gente vocês não conseguiram desenrolar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto